A NCA Clínica oferece, além de seus atendimentos online e intervenções, a possibilidade de seguir seu tratamento e reforços com profissionais parceiros da clínica. Indicamos o suporte de profissionais da saúde e da educação, especialidades como neurologia, psicologia, nutrição, fonoaudiologia, psiquiatria e aromaterapia. Na parte educacional, temos professores de matemática, química, português, inglês e história. Suporte de profissionais da saúde e da educação multidisciplinar. Mais uma preocupação da NCA Clínica com você. Entre em contato pelo WhatsApp 119-7779-8218. NCA Clínica. O bem-estar da mente. Bem-vindos.